Agora eu vou abrir espaço pra eles, Gelson Negrão. Daqui a pouquinho tem show de bola. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, Edu. Boa tarde, amigos do Tribuna da Massa. Daqui a pouco, 15 pras 2 da tarde, tem jogador do Maringá que pediu pra sair. Ixi, mano. Tá, lasqueira. Tamo aguardando a nota oficial do Maringá. E daqui a pouquinho, no show de bola, a gente vai saber quem é o jogador do Maringá que, às vésperas da partida contra o Cascavel, terceiro... terceira partida, ou quarta partida, perdão, do retorno do Campeonato Paranaense, pediu pra sair. Maringá que voltou aos treinos hoje pela manhã, tem imagens aí, ó, nós acompanhamos lá no CT, treino do Maringá, professor Fernando Marchiori, tem uma semana inteira pra fazer os ajustes, pra fazer aquela calibrada necessária, enfim, pra consertar aquilo que efetivamente não deu certo no jogo contra o Cianóis, que foi a primeira derrota do retorno do Campeonato Paranaense, terceira rodada no final da semana passada, né? Tem pouca coisa pra ajustar, viu, Edu? O time tá embalado, tá motivado, e daqui a pouco, no show de bola, tem a reportagem do Geovan Petri, e a gente vai saber efetivamente o que pode mudar ou não no Maringá pra essa partida contra o Cascavel. Vamos dar uma olhadinha também na rodada do Campeonato Paranaense, bota na tela aí, por gentileza, esses são os jogos da quarta rodada do Campeonato Paranaense. Você acredita que eu esqueci o óculos, Eduardo? O Coritiba em casa enfrenta o Cianorte, é sábado, 16h30. Pro Maringá, é bom que o Coritiba volte a vencer. O Coritiba, que já tomou lambada na rodada passada, joga em casa contra o Cianorte. É óbvio que a gente torce pelo Cianorte. Aqui, no Willi Davis, tem Maringá e Cascavel. Lá no estádio do ABC, Foz do Iguaçu e Paranaclube. Esses jogos aqui, todos no domingo, 16h, tá? O Rio Branco de Paranaguá recebe o Prudentópolis, em Francisco Beltrão. Lá no sudoeste, conhece Francisco Beltrão, Edu? Pertinho de Pato Branco, um lugar maravilhoso. O União recebe o Toledo, esse jogo também no domingo, às 4h da tarde. E fechando a rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o Londrina. Jogão, hein? Domingo, 7h da noite, esse é o jogo do Pay Per View, é um baita de um jogo. Tem mais esporte, novo técnico de São Paulo apresentado. Vamos falar do vôlei, expectativa do vôlei. Que perdeu de novo e aí volta a jogar em casa. Tudo isso, 15h para as 2h da tarde. Beleza, meu irmãozinho? Combinado, Gelson Negra. Muito obrigado pela sua participação. Até já.